Bom dia, meus amigos e minhas amigas. A avareza, infelizmente, faz a pobreza. Não é governo, também é avarento, mas não é ele. Depende de nós, povo brasileiro, povo de qualquer região, povo de qualquer lugar do mundo. Enquanto existia essa moça, essa menina, que provavelmente não sabe o que é um creme para o cabelo, pobre, morando no meio do nada, em tijolos montados, às vezes até por barro. E aí você fica reclamando do que você perdeu ou porque ficou sem emprego. Essa daqui tem um pai que está sem emprego faz tempo. E não é porque não quer trabalhar, não. Ele não acha emprego. Ele não tem como trabalhar, não tem nem como construir a casa dele. E está aí vivendo como pode. A gente não pode ser avarento, gente. A gente tem que agradecer a Deus o que a gente ainda tem. E poder distribuir o que a gente não usa para alguém é importante. Fiquem bem.